Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 4, terça-feira santa e vamos nos colocar diante da Palavra de Deus. Não vou precisar mais falar o quanto essa semana é importante para nós. Mas eu somente rezo muito para que você dê valor a este momento. Ontem eu terminava a reflexão com este pensamento. O que nós estamos fazendo para demonstrar a nossa gratidão a Deus, o valor que Ele tem para nós. Aquela mulher usou o que ela tinha de mais valioso, que era o perfume, e derramou aos pés de Jesus. Talvez para nós, demonstrar o nosso amor é entregar a Ele o nosso bem mais valioso, o nosso tempo. Separar o nosso tempo para estar na presença dEle. Então vamos lá. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e versículos de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão assado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Escariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Simão, vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará, antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa é uma passagem belíssima, mas ao mesmo tempo é triste porque em Judas e em Pedro é apresentado a nossa fraqueza humana. Nós não malhamos Judas. Nós, por mais que exista essa tradição, vamos malhar Judas. Não! Porque em Judas e em Pedro está representado a nossa fraqueza. momentos em que nós traímos, momentos em que nós negamos as coisas de Deus. Então, preste bem atenção. Jesus, ele fala, olha, um de vocês vão me trair, me entregará. E eles perguntam, quem é? Simão Pedro fez um sinal, Senhor, quem é? Aí ele fala, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Jesus molha o pedaço de pão e entrega a Judas. E eles não entendem. Não entendem. E o que eu fico pensando assim, poxa, Jesus acabou de falar, é quem eu vou molhar o pedaço de pão e entregar. E ele fala, vai e faz o que você tem que fazer. Eles ficam sem entender. Como assim? Não sei se você já parou para pensar, como assim? Como que eles não entenderam esse? O que Judas ia fazer? E aí, eu fico pensando que que eles não entendem porque é algo tão inacreditável. É tão inacreditável que não tinha como entender. é como se dentro da mente tivesse esse bloqueio, né? Não, é impossível. É impossível. Alguém que caminhou com Jesus, alguém que foi escolhido por Jesus, alguém que vivenciou tudo isso entregar a Jesus. É impossível. Então, não. Isso não está acontecendo, não. Então, eu fico pensando que o entendimento, o não entendimento do fato vem porque é um ato que não dá para acreditar. Não dá para acreditar que Judas fez isso. Não dá para acreditar. E, por fim, nem Judas depois consegue acreditar que ele fez isso. e a gente sabe o final de Judas. A dor que é tomada dentro dele. E a palavra fala e Satanás toma conta dele porque Satanás quer dizer o opositor. Então, aquele que vai se opor às coisas de Deus. E eu fico pensando que Jesus, ele molha ali no molho e dá o pedaço de pão a Judas. Jesus, ele não não nos trata como merece a nossa falta. Porque se a gente sabe que alguém vai nos entregar a gente não faz isso que Jesus fez. A nossa natureza humana não nos permite ter essa até mesmo esse cuidado. E Jesus, ele ele nos ensina a não nos igualarmos. Eu não me igualo. Aquele que faz mal ele fez mal. E nós temos uma uma tendência a querer nos igualar pelo ódio. Então, ele me fez mal eu vou lá e quero fazer o mal pior com ele. Jesus não faz isso. E ali depois ele fala olha vai se cumprir o plano de salvação eu vou ser glorificado eu não vós não não estareis mais comigo pra onde eu vou vós não vais mas não vão agora né mas mas vocês me seguirás mais tarde e aí também está apresentado até o martírio né e e é bonito porque Pedro um homem de fé um homem de fé fala Senhor não nós não vamos deixar o Senhor sozinho eu darei a minha vida por ti né eu darei a minha vida por ti e aí Jesus também na maior tranquilidade fala dará sua vida o galo não vai cantar antes que você me negue três vezes outra fraqueza humana outra fraqueza humana negar o trair você percebe que hoje é dia da gente poder olhar para para as nossas fraquezas humanas referentes às coisas de Deus momentos da vida em que nós negamos momentos da vida em que nós traímos né é é é poder trazer para a nossa vida eu não vou ficar olhando nossa Judas traiu né que homem mal nossa Pedro negou poxa vida não mas é poder olhar que momento sou como Judas e que momento que sou como Pedro que trai que nega perdão que momento na vida que eu sou como que eu tenho essa mesma fraqueza né até mesmo para poder poder ir me arrependendo vigiando mais e enxergando que não é isso que que Deus espera de mim não é isso que Deus espera de mim mas mesmo né Jesus apresentando aqui as duas fraquezas os dois homens fracos que ele escolheu e ele ele não fala eu estou arrependido de ter escolhido vocês eu estou né não ou eu vocês estão excomungado daqui não Jesus não nos trata como merece os nossos pecados então vamos pedir que eu possa na minha caminhada com Jesus evoluir a cada dia de modo que eu não tenha né não tenha tais pecados tais erros de negar ou trair Jesus na minha caminhada Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai Filho Espírito Santo amém o que o Deus o que o Deus te abençoe o que o Deus o que o Deus te abençoe A CIDADE NO BRASIL